Uma pena, eu espero que o lenço não tenha sido caro. Foi. Mas é um pago. Você não precisa me fazer companhia, não. Pode ir lá, cuidar do seu serviço. Eu não sou empregada pra receber ordem sua. Aliás, nessa casa eu sou muito mais do que alguém que cozinha e limpa. Sou eu que cuido do Miguel. E isso é bom ou ruim pra ele? Eu te pergunto porque o Miguel não me parece ser um homem que gosta de grude. Você não conhece ele? Você não sabe nada da nossa vida? Vocês são namorados? Desculpa que eu não ouvi ele te apresentar assim. Você tá com ciúmes de mim com ele? Não. Eu acho que é você que tá com ciúmes de mim. Eu reparei no seu olhar de ódio quando eu cheguei. E também no excesso de sal no prato, achei bem infantil. O Miguel é um homem, ele não é um menino. E você me parece um tanto criança pra ele. Essa é boa? Você vai querer o quê? Me convencer que uma mulher é da vida que é bom pro Miguel? Eu não sou de ninguém, Maria Antônia. E eu não tenho a menor intenção de ter qualquer coisa que seja com o Miguel. Só pagar o que eu devo pra ele. Escuta bem que eu vou lhe dizer, sua vagabunda. É melhor você rastejar pra fora dessa casa ou eu mesma vou te desentocar daqui. Você não é bem-vinda. Desde que eu cheguei aqui, deu pra perceber que por você, eu realmente não sou bem-vinda. Nem eu queria vir pra cá. Ah, tá. Você quer que eu acredite nisso? Eu sou nova, mas eu não sou boba. Uma mulher como você vai querer tirar tudo de um homem como o Miguel. Mas eu não vou permitir. Eu não vou deixar. Eu não vou! Ai, não precisa gritar não, ou. Eu tô machucada, mas eu não sou surda. Tenta se acalmar, menina. Eu não sou menina! Mostra, mocinha, mocinha. Eu não quero nada do Miguel e nem de ninguém. Eu vou embora assim que eu puder andar. Eu não sou cobra pra rastejar. Melhor assim. Mas que gente mais doida.